Olá, hoje o programa Universo Sem Ponteiras irá conversar com nosso amigo, psicólogo, professor e buscador do livre pensamento, Fabiano Luiz Lemos. Seja bem-vindo nesse lugar maravilhoso que nós estamos. Fabiano, hoje nós vamos falar sobre, ou melhor, você vai falar sobre mudanças na vida das pessoas. Obrigado, gente. As mudanças que acontecem nas pessoas acontecem sempre de forma gradativa ou às vezes de forma rápida. Tudo está sempre em grande transformação. Tudo, o Universo, está em transformação. Coisas boas e coisas ruins acontecem com a gente. Cabe a gente aprender com as coisas que acontecem conosco. Tudo vai acontecer com um sentido, com um motivo, uma razão. Mesmo que seja uma tragédia, uma coisa positiva ou algo neutro. Veja esse ambiente aqui. Nós estamos nele, nesse momento, ele é um ambiente agradável. Alguns anos atrás era um ambiente neutro, no porto. Houve uma mudança estrutural aqui. Uma mudança que foi para melhor. Uma mudança que trouxe benefícios. Mas toda mudança causa desarrumação, causa bagunça, causa desconforto. Mas é necessário para as coisas acontecerem. Com esse local, ficar como está, teve que ter muitas obras, muito desconforto, muitas coisas. Às vezes, nossa vida também precisa ter certas mudanças que acontecem certas bagunças, certas obras, certos... estamos em manutenção. A tendência é melhorar, mas às vezes acontecem alguns improvisos, algumas coisas negativas. Nada é imutável na nossa vida. Nem pensamento, nem emoção, nem ideia, nem questões que aparentemente não mudam. Tudo está sempre em constante transformação. O tempo sempre mostra pra gente o motivo. Pense nisso. que vai ter o tempo para a tinta. Até agora. Tinta-se. 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 Legenda por Sônia Ruberti